O contribuinte pode pedir restituição do IPVA pago. Em caso de furto, roubo ou perda total do veículo, o motorista pode ter o valor do imposto devolvido. Fevereiro também é mês de liquidações na praia. As melhorias do aeroporto Salgado Filho para a Copa de 2014. Boa tarde. O aumento do salário mínimo para R$ 678 injetou R$ 32,7 bilhões na economia brasileira. Em vigor desde 1º de janeiro, o efeito na renda na maioria dos trabalhadores começa a ser sentido nesta semana. O novo salário mínimo começa a fazer efeito na renda da população. Atualmente, 46 milhões de pessoas têm o rendimento baseado no mínimo. Reajustado em cerca de 9% em 2013, é considerado pelo Diese o maior dos últimos 50 anos. O novo valor acrescenta R$ 56,00 à renda de quem ganha um salário mínimo. Esse dinheiro extra garante um aumento no poder de compra da população. Se a gente olhar e fizesse a média entre cestas básicas, em 1995 e em 2012, pegamos os 12 meses, nós praticamente o salário mínimo ele duplicou. Apesar do reajuste salarial, a população reclama do aumento de preços e do alto custo de vida. Não é nada. É muito pouco. Isso não é nada. Mas com esse dinheirinho extra vai dar para fazer umas compras a mais? Não dá, que compras a mais. Como dizia o partido Chico Anísio, desse tamanhozinho aumentinho, né? E o que assegura que todo ano se tenha um valor de salário corrigido acima da inflação? Bom, isso é uma lei, né? É uma lei que ela foi aprovada no início do governo da presidente Dilma e fica até 2015. Se nós continuarmos crescendo, e essa é a nossa expectativa, né? Que o Brasil continue crescendo nos próximos 10 ou 15 anos, pelo menos. E se esse crescimento for adotado como um aumento de salário em relação ao salário mínimo, o salário mínimo ele vai chegar, possivelmente, daqui a 15 anos, a um valor atualizado hoje, como se fosse hoje, em torno entre R$ 1.200 e R$ 1.250. E esse aumento na renda pode ajudar na hora de pagar os impostos comuns no início do ano. Um deles é o IPVA, que pode ser restituído em determinadas situações. Por ano, a Secretaria Estadual da Fazenda recebe mil pedidos de devolução da taxa. Muita gente não sabe, mas quando tem o carro furtado, roubado ou até mesmo perda total em função de acidente, tem direito à devolução do IPVA. E para trazer mais detalhes sobre isso, ao meu lado está o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira. Que documentação é necessária apresentar? Bom dia, Leandro. A devolução do IPVA é um direito do cidadão, direito de todo aquele que tem um veículo automotor e que teve, por exemplo, um incidente, um sinistro, por exemplo, foi roubado, teve perda total e que perdeu a propriedade do veículo. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que entrar, normalmente, no site da Secretaria da Fazenda. Existe um formulário padrão, formulário de pedido de devolução do IPVA. Esse formulário, ele preenche e encaminha com a documentação solicitada naquele mesmo formulário, como, por exemplo, o boletim de ocorrência. Com essas informações, a gente abre um processo administrativo que tramita na Secretaria da Fazenda e a gente verifica lá qual o período que ele não usufruiu daquele IPVA. E a gente devolve proporcionalmente. Por exemplo, se em seis meses ele teve o veículo furtado, a gente devolve 50% do IPVA daquele ano, nos 12 meses. E a ideia é que esse valor possa ser recuperado no ano seguinte ou até mesmo abatido do IPVA do próximo ano. Exatamente, Leandro. A gente está trabalhando fortemente com a nossa companhia de processamento de dados da Procercs para fazer um sistema que, automaticamente, vai fazer a devolução do IPVA para o cidadão. Se o cidadão comprou um carro na sequência, teve o carro roubado, comprou o carro na sequência, no próximo IPVA nós, automaticamente, vamos dar um desconto referente ao valor de IPVA que ele não usufruiu ou referente ao carro roubado. Ok. Obrigado pelas informações. Lembrando que o site da Secretaria da Fazenda é o www.cefaz.rs.gov.br. Voltamos aos estúdios. E quem está na praia também pode aproveitar o aumento no salário. Em Capão da Canoa, o tempo nublado de hoje favorece as compras e liquidações da cidade. Em Capão da Canoa, o movimento de pessoas não é visto somente na beira-mar, mas também no comércio. O início das liquidações em diferentes segmentos vem atraindo consumidores que buscam bons preços e melhores condições de pagamento. As promoções de verão, realmente, tu vem para olhar uma coisa e compra as outras coisas devido à promoção, que é bem um valor a menos, né? Ah, eu acho que sempre vale a pena. A gente também tem tempo para olhar e os preços valem a pena também. Esta lojista, por exemplo, realiza liquidação todo ano no início de fevereiro e oferece descontos de 30% a 60% em qualquer mercadoria. A gente sempre procura trabalhar com produtos atualizados, então sempre tem a nossa preocupação em satisfazer o cliente onde tu venha comprar uma roupa que esteja atual. Já neste outro estabelecimento comercial, a liquidação é dividida em duas etapas. A primeira acontece no início de fevereiro, com descontos de até 40% e a segunda é disparada depois do carnaval, com ofertas ainda mais atrativas. Nessa época de carnaval, 80% dos veranistas. Depois, no dia 15 de fevereiro, o pessoal, no caso aqui em Capão da Canoa, eles começam a vir fazer as compras, já trabalharam no verão, né? E daí começam a fazer as compras do pessoal do local aqui. A Associação Comercial Industrial de Capão da Canoa não interfere na liquidação de verão, mas pretende organizar uma grande promoção no inverno para movimentar a economia no período mais fraco de vendas. Se pretende alguma promoção, alguma liquidação semelhante ao que acontece em Porto Alegre hoje, que é o Liquida Porto Alegre, sabe o que aconteceu nos meses de inverno, onde a nossa população diminui bastante para atrair, sim, o pessoal para comprar aqui na nossa cidade. A EPTC confirmou passe livre nos ônibus de Porto Alegre no domingo de carnaval. Também serão reforçadas as linhas que atendem ao Complexo Cultural do Porto Seco para os desfiles dos dias 8, 9, 10 e 11. Além das linhas convencionais, os foliões poderão contar com o transporte público oferecido pela Prefeitura com atendimento especial para o evento. Veja no próximo bloco. Jogos Sesc Terceira Idade incentivam atividades físicas entre os idosos. Quase metade dos feridos da boate Kiss em Santa Maria já puderam voltar para casa. Nas últimas 48 horas, mais 11 jovens vítimas do incêndio receberam alta, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Dos 145 feridos, 81 seguem hospitalizados, 23 em estado grave. O percentual de idosos no estado é superior ao restante do país. No país do Brasil, no país são 10,77%. Aqui, pouco mais de 13%. Com um aumento na expectativa de vida, iniciativas como os Jogos da Terceira Idade, organizados pelo Sesc, crescem em importância. Ah, o processo de envelhecimento. Ele que vem repleto de alterações no cotidiano, na vitalidade. Dados do IBGE estimam que em 50 anos, a população idosa brasileira deve chegar a 32 milhões, tornando-se a cesta maior do mundo. Isso porque os idosos estão mais esportistas. Neste evento, por exemplo, participam mais de mil pessoas de 32 cidades gaúchas. São realizados jogos, corridas, caminhadas, tudo pela qualidade de vida. E as novas amizades, e a gente fica mais alegre, mais disposta, esquece um pouco os problemas e o trabalho. Depois dos 60 anos, perde-se de 20 a 30% de força muscular. O que não foi problema para a Sônia, que tem 64 anos, e resolveu se mexer, assim que sentiu que precisava. Parada e aposentada, não dá para ficar. A gente tem que manter a forma em qualquer lugar, em todo momento. Um estilo de vida sedentário pode fazer com que o idoso tenha perdas importantes em quatro pontos da saúde. Força, resistência, equilíbrio e flexibilidade. Pesquisas revelam que a prática de exercício físico na terceira idade pode ajudar a restaurar e também manter o bem-estar. Há também uma diminuição na incidência de doenças cardiovasculares, tais como acidente vascular cerebral e cardiopatia isquêmica, infarto. Não precisa ser um atleta para entrar na roda. E ninguém é velho demais para se exercitar. Bastam três meses para que os benefícios sejam evidentes. Quando ele vem para um grupo como esse, ele acaba ressignificando essa fase do envelhecimento humano. Então acaba encontrando uma nova família, acaba encontrando uma oportunidade, um espaço, onde ele vai desenvolver os seus talentos. Não só ele vai vir para recrear, para brincar, para jogar, mas também nesses grupos eles acabam contribuindo com seus dons e talentos para o bem-estar de outras pessoas através de ações sociais que eles desenvolvem. A fórmula da juventude já existe, só que dá um pouquinho mais de trabalho do que uma simples pílula. E na terceira reportagem da série sobre os preparativos para a Copa do Mundo, você vai saber como está o aeroporto Salgado Filho. A infra-aero garante que o problema da neblina, que prejudica os pousos e decolagens, ficará praticamente resolvido no próximo ano. O aeroporto internacional Salgado Filho deve ser o principal portão de entrada em Porto Alegre para o turista da Copa em 2014. Melhorias são previstas para dar mais conforto e agilizar os serviços, como pedem os atuais usuários. É certamente a fila grande e no período da Copa o contingente será muito maior. Faltam mais estacionamento e alguns pontos de infraestrutura dentro do aeroporto. A extensão da pista parece que ainda não foi feita. A ampliação da pista vai ficar para o final de 2014. Não é considerada uma obra para a Copa, pois atende principalmente as aeronaves de carga. Para os passageiros, o novo módulo operacional, um anexo ao Terminal 1, foi entregue em dezembro de 2011 e ampliou a capacidade. No ano passado, 8 milhões e 200 mil passageiros passaram pelo Salgado Filho. Hoje o aeroporto estaria apto para receber 11 milhões. Está em andamento a construção do terminal de cargas com vagas de estacionamento. Tudo no cronograma para a Copa. Vamos ampliar o pátio. Nós vamos dar ordem de serviço agora em fevereiro, já inicia as obras. Vamos fazer adequações na sala de desembarque para ter uma fluidez mais rápida para atender. Então, todos os empreendimentos necessários para a Copa estão sendo realizados. Um problema recorrente do aeroporto internacional Salgado Filho é o fechamento em dias de neblina. Muito comuns no inverno gaúcho, período em que acontece a Copa do Mundo. Pois a instalação de um sistema chamado LSCAT-2 deve dobrar a visibilidade em dias de serração baixa. O sistema inclui equipamentos e melhorias na pista. Dos voos que hoje são cancelados por motivos meteorológicos, nós vamos ter a possibilidade de atender 70% desses voos. Não vai fechar para qualquer neblina. Realmente, se isso ocorrer, vai ser em situações extremas. Mas dentro do perfil desse período do ano que o Salgado Filho tem, nós vamos atender todos os voos com plena segurança. E uma última informação. Motoristas que se deslocam para a Avenida Getúlio Vargas vão enfrentar o trânsito lento. O trecho entre as ruas Barbedo e Botafogo foi interditado devido a uma ação policial. Uma agência bancária foi assaltada nesta manhã. E a seguir você fica com o programa Estação Cultura. E às 7h30 da noite, não perca o Jornal da TVS, segunda edição. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho